Existem alguns mitos sobre autismo que me irritam profundamente e eu gostaria de desmistificar neste vídeo, então fica comigo! Se você já gostou do tema, clica no gostei e se é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar vídeos novos. Olá, seja muito bem-vindo a este canal que quer te ajudar a juntar as peças desse quebra-cabeças chamado autismo. Eu me chamo Jaqueline e hoje eu quero compartilhar com você os mitos sobre autismo que mais me irritam. É preciso desmistificar essas crenças populares e se você pensa que somente leigos no assunto que cometem essas gafes, está enganado, porque até mesmo profissionais da área se confundem. Então, vamos aos mitos! Mito número 1. Autistas não olham nos olhos. Esse, acredite ou não, eu ouvi de uma psiquiatra infantil. Ela disse, a sua filha não é autista porque ela me olhou quando entrou no consultório. Gente, esse contato visual acontece sim, mas de formas diferentes e com duração diferentes em cada autista. Dependendo do nível da dificuldade em processamento sensorial. Pensa bem, o rosto de uma pessoa tem muitos elementos para processar. Então, é até comum que alguns autistas olhem no centro da testa entre as sobrancelhas ou somente na boca da pessoa no momento desse contato. Porque assim, eles captam somente uma coisa desse contexto todo que é a expressão facial. Mito 2. Todo autista tem uma super habilidade. Uma vez, uma pessoa perguntou para o meu marido qual era a super habilidade da minha filha. E ele, com seu peculiar senso de humor, respondeu, ela boa! Alguns atores atribuem o autismo a algumas celebridades ou gênios. E até mesmo o seriado The Good Doctor, se você não assistiu, assista porque é sensacional, passa essa impressão. Gente, o Sean Murphy do seriado The Good Doctor, ele tem salvantismo. É uma condição que está dentro do espectro, mas que é marcada por uma super dotação. São raros esses casos. Não são todos assim. O que os autistas têm são hiperfocos, que são interesses restritos por um único tema, que faz com que eles se tornem especialistas, que acaba fazendo com que eles entendam muito daquilo. Pode existir hiperfoco em matemática? Sim, pode. Mas também pode existir hiperfoco em pedras, por exemplo, que não vai necessariamente trazer alguma vantagem acadêmica para aquela criança. Mito 3. O autista vive no mundo dele. Não existe o mundo dele. O autista está bem aqui, no nosso mundo. O que pode acontecer é ele ter uma percepção diferente do mundo e, por isso, reagir a algumas coisas de forma diferente de mim e de você. Uma coisa que eu sempre digo sobre a Valentina é, não é porque ela não está te olhando naquele momento, que ela não está te ouvindo e te entendendo. A propósito, fica a dica. Quando uma família com uma criança com autismo adentrar no ambiente, não é porque essa criança não tem uma resposta social padrão que ela deve ser ignorada. Seja educado e cumprimente a criança com autismo e respeite e acolha a forma com que ela vai receber a sua iniciativa social. Pode ser que ela diga oi, pode ser que ela apenas olhe ou que aparentemente ela ignore, mas não se engane. Ela percebeu que a presença dela foi apreciada. Mito 4. Autistas não gostam de interação social. A quarentena da pandemia, do Covid-19, para mim, foi a prova incontestável de que isso é mesmo um mito. O que nós mais vimos nas redes sociais foram mães relatando o sofrimento das crianças com saudades do convívio social com a família, com a escola, com a igreja. É claro que existem sim desafios sensoriais para estar em ambientes públicos ou até mesmo do contato físico. E também tem a questão do temperamento, que alguns preferem de fato ficar em casa ou prefiram sua própria companhia. Mas isso não quer dizer de forma alguma que o autista não gosta de interação social. E outra coisa é a forma de expressar seus sentimentos, que muitas vezes pode não ser de maneira convencional, o que não quer dizer que eles não tenham afeto. E mito 5. Ele fala, ele escreve, se comunica? Ah, então não deve ser autista. Sim, é fato que o prejuízo na comunicação é um pré-requisito para o diagnóstico do autismo. Mas isso não necessariamente quer dizer que a criança não fale ou tenha que ter uma fala despadronizada. Isso pode ocorrer em forma de dificuldade na interpretação, dificuldade em compreender ou perceber a intenção do outro. E lembrando que a comunicação é algo que pode ser ensinado. Então, essa dificuldade pode ser superada, certo? Então, esses foram os 5 mitos que mais me irritam. Se você conhece algum outro mito sobre autismo, escreve para mim aqui nos comentários e me conta qual que te irrita mais. E não esquece de compartilhar esse vídeo, principalmente com aquelas pessoas que ainda acham que esses mitos são verdade. Para que a gente possa ajudar a desmistificar tudo isso, combinado? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!